Atenção todos os carros Atenção em todos os carros Atenção todos os carros Atenção em todos os carros Acionando as viaturas Sua infratora de estar nas redondezas Quero uma equipe agora em sua captura E outra vasculhando suas empresas Terne gravata 1,80m de altura E a mala preta carregada com surpresas Quase não usa arma em sua cintura Provoca muito mais estrago e com a esperteza Muito cuidado na abordagem do sujeito Ainda é só o suspeito É esse jeito que ele tira suas contas do atraso Se candidata e ainda acaba sendo reeleito Com os holofotes e toda a mídia que conquista com o caso Difícil é enquadrar alguém lá em Brasília Mesmo quadrilhas que usam a grana do povo em bacanais No fim convencem que é tudo festa e família As prostitutas, seus filhos e ninguém mais Tu cuidado na abordagem do sujeito Ainda é só o suspeito É esse o jeito que ele tira suas contas do atraso Se candidata e ainda acaba sendo reeleito Com os holofotes e toda a mídia que conquista com o caso Ok base, não encontramos ninguém no comitê político do elemento Conseguimos só resgatar o seu celular O pouso que havia na caixa postal Nobre deputado Nosso partido quer muito, vossa excelência em nossos quadros É um fortíssimo candidato Metade do povo gosta bastante de quem curta E a outra metade tem memória curta E aí E aí E aí Obrigado.